Começando o Esporte 10 de hoje com o Master de Judô, veterano de Judô e Katá que aconteceu em Mauá. Um campeonato muito bacana, muito legal, alto nível e você confere agora no Esporte 10. O Campeonato Paulista de Veteranos aconteceu no Ginásio Municipal de Esportes de Mauá, no Grande ABC, com a participação de centenas de atletas acima dos 30 anos de idade, divididos em faixas etárias de 5 em 5 anos e por categoria de peso. Segundo o Sensei Calazans Camargo, delegado regional da Federação Paulista de Judô do Vale do Paraíba, que esteve presente no evento, esta competição é sempre uma festa, pois encontramos muitos amigos e judocas campeões do passado que dão um show à parte de técnica. Mas acima de tudo, um espírito competitivo, lealdade e flair play toma conta do evento. Após as lutas, independentemente do resultado, todos se abraçam e a disciplina e o respeito à arbitragem é exemplar. Foi sem dúvida uma grande festa do judô paulista. Muitos atletas da nossa região participaram, uma vez que o judô nesta faixa etária é muito difundido por aqui. E temos, inclusive, um treinamento regional semanal de Master, que ocorre todo sábado, das 10h ao meio-dia, nas dependências da Academia Calazans Camargo, em São José dos Campos, aberto a todos os judocas. Muitos atletas da Academia Calazans Camargo, em São José dos Campos, aberto a todos os judôos. Muitos atletas da Academia Calazans Camargo. Muitos atletas da Academia Calazan Camargo. Eu tenho 45 anos, gente, primeiro ano de M4, e eu ainda, por treinar muito, eu consigo lutar ainda no sênior, eu compito no sênior, eu compito no master, consigo, eu e Leandro a gente tem duas atuações, e é treino, não tem mistério, isso dá mais saúde pra gente, isso deixa a gente mais aguerrido, deixa a gente muito mais leve, livre e solto. Vem participar pessoal, master em peso aqui, muito bom estar com esse pessoal aqui, vocês não tem noção como é muito bom, venham. Em Mauá aconteceu o Campeonato Paulista de Catar. Os catars são sequências padronizadas das técnicas e tem o objetivo de preservar justamente a base técnica do judô. A Delegacia Regional de Judô do Vale do Paraíba mantém um treinamento regional de catars desenvolvido no Centro Poliesportivo Municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos. O CTK, Centro de Treinamento de Catar, objetivando o estudo e aperfeiçoamento para a participação em competições desde o âmbito regional e estadual a nacional e internacional, e também para preparar os candidatos a exame de graduação de faixa preta e seus graus, DAN, dentro do projeto Faixa Preta. Os professores Mitiharu Sogabe e Leandro Alves Pereira, Antônio Roberto Coimbra e Fernando Hirakawa preparam os nossos judokas para essas atividades. Foram apresentados oito catars yudans para faixas pretas com cinco pares. Destaque para Sidney Fukayama e Airan Rodrigues, campeões no Kimi no Katar e também Katemi no Katar. Próximo bloco tem Corrida de Rua em comemoração ao aniversário de São José dos Campos. Goita aí!